Eu vim de longe pra dizer que não te quero mais Vê se tentar entender Pois dessa vez é verdade Dessa vez é verdade Vou abandonar você Vá dizer que estou mentindo Amor, já basta do que sinto ao cuidar de mim Lá fora o mundo é difícil e é bonito E eu sozinho não consigo agradar nós dois Eu vim de longe pra dizer que não te quero mais Vê se tentar entender Pois dessa vez é verdade Dessa vez é verdade Vou abandonar você Hoje eu sei que andei perdido E só contigo eu pude ver O que é sofrer Lá fora o mundo é difícil e é bonito E agora eu vivo sobre trilhos E mais tranquilo sem você Eu vim de longe pra dizer que não te quero mais Vê se tentar entender Pois dessa vez é verdade Dessa vez é verdade Vou abandonar você Você Eu vim de longe pra dizer que não te quero mais Vê se tentar entender